Eu sou o Paulo, hoje a gente vai falar sobre a Giannini. Bom, a Giannini, como muita gente conhece, né? Acho que é a principal indústria de instrumentos musicais e violões aqui no Brasil, né? Começou lá com o Sr. Tranquilo Giannini. O meu avô, inclusive, trabalhou com ele, acho que foi um dos primeiros funcionários, né? Começou varrendo o chão da pequena oficina na Barra Funda. A Giannini, né? Os anos 60 foram, assim, muito importantes para a música brasileira, né? Muitos artistas nacionais, a MPB se destacou, né? Os principais programas de televisão eram musicais. Então, tocar um violão, o violão se tornou, acho que, o instrumento brasileiro que representa a música brasileira. E a Giannini, acompanhando esse pensamento, ela se destacou, né? Na fabricação de violões e exportando para o mundo inteiro. E os principais artistas brasileiros chegaram a usar o violão Giannini. E com essa fama, né? Com a popularidade do violão, os professores começaram a usar e indicar para os seus alunos. E os pais, né? Que na época, os pais de hoje, né? A voz até, né? Como eu. Compravam para os seus filhos, né? Então, passou isso de geração para geração. Hoje, se você perguntar para uma dona de casa que nunca entrou numa loja de instrumentos musicais, se perguntar para ela a marca de um instrumento musical, com certeza ela vai falar Giannini. Vai ser o primeiro nome que vai vir à cabeça dela. Mas a Giannini era a melhor marca, né? Era a que mais se aproximava de uma Fender, de uma Gibson. Tanto que nos anos 80, eles conseguiram a concessão da Fender e fizeram a Fender aqui na fábrica do Brasil. De uma pequena oficina na Barra Funda, em São Paulo, a uma grande indústria, né? De instrumentos musicais e áudio profissional. A Giannini teve, começou a passar dificuldades pela crise de 1982. E com isso, vieram as demissões de funcionários. Os produtos tiveram que ter uma redução nos seus custos. E com isso, a qualidade caiu para todo mundo, né? Tanto a saída do meu avô. O meu avô ia ficar mais anos na Giannini, né? Só que aí, como começou a cair a qualidade, as lojas começaram a reclamar. Uma coisa a gente aqui, né? A gente recebe um produto, aí você fala, pô, mas você fala, veio pior o próximo lote. Aí o outro veio pior, aí você fala, pô, eu vou parar de comprar. Aí começa a dar problema, né? Devolução. Então, começou a ter muito isso. As lojistas, até então, não tinham uma reclamação, né? E aí meu avô começou a perceber e começou a reclamar com a diretoria. E aí a diretoria começou, é, mas não sei o que, tem que segurar a onda, porque foram a redução de custos, né? Então, para a empresa se manter viva, você teve que reduzir e caiu a qualidade. Isso é óbvio, né? E aí ele acabou saindo, porque ele já estava cansado, né? Aposentado. Aí ele falou, pô, eu sempre vendi um produto bom, agora eu estou vendo um produto bom se desvalorizar, né? É triste, né? Aí ele falou, ah, então vamos me aposentar. Eu lembro o que a Janine fez foi a... Eles compraram um terreno em Salto, acho que com a ajuda da prefeitura de Salto, construíram a fábrica lá, né? Parece que eles construíram. E o projeto era para construir, se eu não me engano, uma cidade, Janine, assim, com casas para os funcionários morarem, né? Mas veio outras crises depois dessa, porque foi o aumento da inflação, né? Na verdade, a crise, né? Porque a crise de 82, ela foi assim, ela foi impactante por causa do corte de zeros na moeda. Isso depois veio crise ano após ano, né? Por causa do crescimento da inflação. Eu lembro que tinha várias moedas, né? Passou, era cruzeiro, foi cruzado, cruzado novo, voltou para cruzeiro, o RTN, que era a obrigação reajustável do Tesouro Nacional. Teve vários indexadores de economia, né? Então, às vezes se saía para comprar um, sei lá, um sabão em pó de dia, custava lá cinco dinheiros, a noite já estava custando oito, quase dez, quase o dobro. Em 94, se eu não me engano, o Collor, ele veio com o plano de reabertura do mercado internacional, que aí ele liberou, ele diminuiu a taxa de importação. Que aí você começou a ver na época, ó, os carros pulso, que eram o Lada, né? Lada, o Niver, não é da sua época. Mas era, você via carro russo, começou a entrar um monte de porcaria, né? No começo. Foi quando eu entrei no ramo, né? Em 94, que eu entrei no ramo de instrumentos musicais comercial, né? E aí, a Janine sofreu outra vez, por causa da entrada dos produtos americanos, porque nessa época o dólar era um por um, um pra um, praticamente. Então, era mil dólares, era mil reais, né? E o preço ficou muito próximo do preço de um produto nacional, né? De uma guitarra Janine, né? E aí, a Janine passou dificuldade. E aí, ela passou também, ela teve que tomar uma, acho que uma... Uma decisão difícil, que foi fabricar produto Janine na China, né? É o que todo mundo estava fazendo. E o chinês, na época, era ruim, né? Porque tinha coreano. Aí, começou a vir os importados americanos, europeus. E eu não sei, nessa fase de transição, como é que foi da mudança. Acho que pegou eles mais ainda, porque eles saíram de um prédio da Carlos Weber, lá na Vila Leopoldina, que devia ser alugado, que era grande. Nossa, é gigante até hoje. Ela está abandonada. Você for lá no Google, você acha lá. Eles usavam a foto, assim, eles fizeram um logo da... Assim, do prédio, como Janine, assim, entendeu? Para identificar que tinha uma... É, a arquitetura do prédio tinha cara, assim, da Janine, entendeu? Legal. Mas, acho que como devia ser alugado, eles compraram esse terreno em Salto e com isenção de imposto e tal, e que montaram a indústria lá, com casa para funcionário e tal. Mas aí, a crise, acho que pegou eles no meio do caminho, sabe? Compraram e aí veio, acho que a inflação comeu solta e... A fábrica continuou, mudou tudo para lá, teve uma modernização e tal. Mas o projeto de cidade, assim, Janine, né? Com um funcionário, acho que não deu tanto certo por causa da inflação mesmo, né? E o que a virada mesmo, cara, foi essa compra dessa máquina da... Uma máquina italiana, uma máquina italiana que é a mesma que a Dadario tem, que faz as cordas dela. Então, acho que a Janine comprou essa máquina. Eu lembro que o Flávio Janine tinha me falado que eles compraram e aí foi o fôlego, né? Que aí a empresa começou a crescer outra vez, né? E aí foi que eles realmente deram a volta por cima nos anos 90, né? Para conseguir competir, né? A Janine sempre tinha... vendia bem em corda. Eu lembro das embalagens antigas. Elas eram grandes, assim, e tinham... Tinha tipo um... você colocava... Era um retângulo, assim, de papelão, e aí você encaixava as cordas, assim, três aqui, três aqui. Não vinha em pacotinho como, né? E aí vinha num saquinho plástico, tipo com um botãozinho, assim, você apertava, pá. Era legal. E tinha um design legal. Tinha já... é futurista, tal. Isso nos anos 80. E a Janine começou a fazer... E isso deu um fôlego, porque o violão você pode não comprar. Você tem um violão, você fala, ah, vou ficar com esse aqui mesmo. Mas se você tem um violão, você tem que trocar corda. Então, corda é fundamental. E isso foi uma coisa que eles... que impulsionou demais as vendas para eles, até mesmo para instrumentos, porque você não vende só uma coisa, né? Eu estava atrás desse violão já uns 6, 7 anos. Eu comprei ele em 2017. Esse aqui é dos anos 70. Ele tem um... Está vendo? Olha o Jacarandá da Bahia dele. Maravilhoso. Eu tenho um amigo que fala, Nossa, é uma coisa feia. Eu adoro, cara. Eu acho bonito pra caramba. E esse é de madeira, né? Esse mosaico aqui, né? E aí eu lembro que eu estava atrás, não achava ninguém para vender e tal. E aí eu achei no Mercado Livre, né? Para vender, usado lá no Rio de Janeiro. Cara, a hora que eu vi, eu já falei, meu, já dei o lance na hora, né? Eu já estava guardando dinheiro para comprar. Eu falei, vou comprar um dia esse violão, porque eu não tinha violão de nylon, né? E eu queria um violão bom de nylon usado, de Janine. E aí eu falei com o cara, o cara, beleza. Ele falou, não, eu vou te mandar. Eu falei, não, vou ir buscar. Eu peguei o carro e fui para o Rio de Janeiro buscar, bicho. Eu falei... É, a diferença hoje desses violões, né? Eu acho que eles estão conseguindo esse equilíbrio entre o produto bom e o acessível. E ele está muito bem construído, né? Os instrumentos, né? Ó, tem escrito Janine aqui em baixo relevo, né? Brasil aqui, então... É, ó, tem uma qualidade muito boa, né? É um clássico normal, né? Para tocar música popular também, né? E é feito de madeira... Essa... Gonçalo Alves é uma madeira brasileira. Olha que bonito o desenho dela. Né? Acabamento legal, encerado, né? Então ela tem um semibrilho, né? O legal, né, que todo mundo pergunta é que eles estão fazendo com o rastilho e a pestana em osso, né? O que já também dá uma sonoridade melhor, né? Do que o material sintético. Ó, o cavaquinho, ó. Cavaquinho também com madeira brasileira. Né? Olha que bonito o bandolinho, ó. Pô, bem bonito esse bandolinho. Olha isso aqui. Ó que legal, ó, hein, Bui, ó. Ó que desenho bonito, ó. O violãozinho também aqui, ó. Que vende bastante, que é os violões flat. Também marupá, tampo. Essa aqui foi a primeira fase da retomada produção brasileira, né? Made in Brasil. Na série Brasil, que eles chamam. Então agora vem um segundo momento, que eu acho que vai ser melhor. Os produtos vão estar melhores. A produção deles está crescendo no Brasil, então a tendência é aumentar agora, né? Então como eles estão ampliando a fábrica, estão reformando e ampliando a fábrica. Então com certeza agora a gente vai ter uma melhora. E o Pedro falou comigo, ele disse que, assim, eles estão melhorando o padrão de qualidade. Eles contrataram funcionários mais especializados ainda, lutieres. então eles conseguiram recrutar pessoas de mais capacidade para trabalhar na fábrica, né? Isso vai dar uma melhor qualidade para os produtos, né? E o controle de qualidade mesmo, eles estão aprimorando, né? Então é uma segunda fase. Bom, gente, é isso aí. Vocês souberam um pouquinho aí, na minha perspectiva, né? Na minha visão, na minha história de vida, um pouco da Janine, né? E a gente tem a esperança de que agora a linha aumente, né? Você vê que os produtos são bem legais. E quem sabe aí você vai ter um dia aí o seu, na sua casa, aí você comece a tocar também. Espero você no próximo vídeo. Deixa seu comentário aí embaixo, tá bom? Até mais!